Eu queria que ele fosse apagado porque eu também tenho umas propriedadesitas e elas estão a arder. Há sete anos, o maior incêndio que houve aqui foi há sete anos, arderam por aí 500 mil metros de terreno. O terreno que eu tinha aqui em diversos lados arderam. Agora, tinha aqui um terreno também grande, anda lá a arder agora. Neste momento anda lá a arder. Já ardei um destes dias um bocado e agora diz que anda lá, já me telefonaram para aqui, mas eu não posso ir para lá nenhum. Da maneira que eu estou... Não pode estar assim a deslocar-se com facilidade e como tal tem que ter informação através de outras pessoas que lhe vão dando. Nem tenho quarto agora, depois que comecei a ver que já não estava em condições, deixei de conduzir. Há bocadinho estava-nos a contar que isto é um problema que quase todos os anos acontece aqui nesta zona de Palmares. Eu esteve um bocado meio sossegado aqui. Ainda esteve um bocado sossegado, mas agora... Aquele fogo foi há sete anos. Foi no dia 13 deste mês, sete anos. E este... Foi agora... Começou no dia 2, parece que foi no dia 2. E ainda a polícia sempre arder. Todas as noites é cheio... Sempre aí de carros para um lado e para o outro. Mas eles não conseguem apagar, não sei. Também agora veio o vento para ajudar a não ser... Sempre que o fogo estava dado como extinto já há uns dias e esta madrugada foi dado o alerta às 1h36 da manhã e, portanto, temos novamente incêndio, infelizmente. Pois temos. Temos e estou a ver que é para durarem. Pois é, que estão aí vários aviões, portanto é sinal que as coisas não estão fáceis. Pois não, não estão porque isto nos montes é um bocado difícil de circular e se for bombeiros, não conheço. Mas eu também já conheço isto tudo. Eu já conheço estes caminhos todos, já sabe por onde tem de passar e por onde pode passar. Mas é sempre difícil. É sempre difícil e o problema está a ser agora o vento. O vento é que está a ser o problema. Exato. Eu perguntava-lhe, como é que acha que se podia resolver este problema dos incêndios, que em Portugal tem sido uma constante ao longo destas últimas décadas? Eu, se eu fosse um manda-chuva, eu acho que era capaz de resolver alguma coisa. Porque eles já têm caçado muitos e depois dão-os como tolos e deixam-os ir. Ora, isto não é de facilitar. Porque um tipo que vota um incêndio por querer tem de ser castigado. Mas os manda-chuvas também têm medo. Ou têm medo ou não sei. Eu não vejo-lhes castigar ninguém. Exato. Não vejo-lhes castigar ninguém. Não sei se nesta parte final quer acrescentar mais alguma coisa ou deixar ficar uma última mensagem relativamente a esta calamidade que infelizmente tenha-se falado de Portugal nestas últimas décadas. Eu não tenho, nunca tive grande lábia para falar, não tenho estudos também. Eu tenho apenas a terceira classe feita em adultos para tirar a carta. Mas graças a Deus tive sorte que eu tirei a carta já, quer dizer, fiz a terceira classe para tirar a carta, tirei a carta, tive carta 66 anos. E graças a Deus tenho-me o cadastro limpo. Muito bem. Perguntava relativamente a isto, ainda voltando ao incêndio, peço desculpa. Uma última mensagem que era deixar ficar e neste caso até aos bombeiros que têm um trabalho incansável nestas situações. Ora bem, os bombeiros são muito precisos, mas eles às vezes falham. Porque eu, como eu tenho muita idade, assisti já a muitas histórias com eles, porque eu tinha umas propriedades idas, e ainda tenho. Eu às vezes pedia-lhe umas coisas e eles nunca obedeceram nada que a gente lhe pedisse. A gente dizia-lhe uma coisa e eles não concordavam, não aceitavam aquilo que a gente dizia. E pronto, o que é que eu tenho a dizer? Eles é que são os comandos, eles é que são os comandos quando andam nos incêndios, mas eu cheguei a ajudar a apagar muitos incêndios sem bombeiros. Mas parece que agora é pior, ou anda tudo. Mas também era uma situação em que apagavam os incêndios logo no início, portanto conseguiam controlar com relativa facilidade. Assim que nós dávamos fé de um incêndio, ia tudo, mas é que agora também não vai ninguém. O pessoal o sabia. Pois a maior parte das pessoas estão a trabalhar, não estão aqui, portanto nem se apercebem. Andam a trabalhar, mas iam mulheres que não andavam a trabalhar, que não tinham emprego, e muitas mulheres, e a gente apagámos muitos incêndios. Mas a gravidade destes incêndios, nestes últimos anos principalmente, é que começam durante a noite. Ou seja, as pessoas estão a dormir e nem se apercebem. Durante a noite é que é perigoso. Que é muito estranho, não é? Isto é tudo, para mim isso é tudo fogos postos. São postos a propósito para arder. E nós é que temos de aguentar isto tudo.